E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Nave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de Blood Will Tell. No vídeo de hoje vamos começar com o capítulo 2, só é aqui no modo história, selecionar capítulo. E vamos aqui desde o começo, né? Como você já viu, o capítulo ainda tem um fim de sobrando, vai ficar assim por um bom tempo. Então vamos começar aqui, que eu vou explicar muita coisa aqui e mostrar o treinamento que eu fiz também e itens que eu adquiri. Então muito bem, vambora! Muito bem, cachorros zumbis, vamos atacar nesse exato momento e parece que temos um monte de cachorros mortos aqui que foram derrotados, foram mortos por uma espada, né? E isso aqui é uma batalha de aniquilação, temos que acabar com todos os inimigos aqui para o caminho se abrir. Então muito bem, vou mostrar o que eu fiz aqui. Como vocês estão vendo, meus níveis de braços de espadas estão no nível 27 e 21 respectivamente. E eu vou mostrar os combos dentro porque não estão aqui, né? Então vamos mostrar agora as espadas, as katanas, melhor dizendo o que eu consegui. Começando com uma que vocês já estão vendo aí, que é a Lucky Blade, ela aumenta a sua sorte para você conseguir mais itens. Eu também consegui essa Fire Sword mais um aqui, que é uma versão melhorada da Fire Sword normal. Então ela vai ser bem interessante para você ter e bem útil para essa fase aqui também. E consegui essa aqui, que atualmente é a melhor espada que eu tenho, a Blade of Tears. É uma espada que aumenta o seu dano até com uma quantidade interessante e dá mais 70 de HP para você, galera. Exatamente, dá mais 70 de HP. É uma bela de uma espada para essa parte do jogo, com certeza. Muito bem, como conseguir aqui a Lucky Blade? A Lucky Blade, se você voltar lá para a Floresta do Bumbu, na parte onde nós encontramos o dinheiro enterrado dos aldeões, você consegue essa Lucky Blade aqui, ela vai estar lá, beleza? Agora a Fire Sword e a Blade of Tears são inimigos que dropam, beleza? Você tem que usar o ataque carregado do triângulo e fazer slashes para forçar os inimigos a droparem essas espadas. E quem dropa a Fire Sword mais um é esse inimigo aí, e quem dropa a Blade of Tears é esse inimigo aí. Volte no capítulo 1, fica usando slashes nesses inimigos aí, que eles vão dropar essas armas aí, beleza? Conforme eu for conseguindo outras espadas, eu vou dizendo para vocês quais são os inimigos que dropam e esse tipo de coisa. Mas para mirar essas duas armas aí, são esses dois inimigos específicos, beleza? Vou equipar aqui a Blade of Tears, não vai ser muito jogo ficar com a Lucky Blade equipada aqui, não. E vou mostrar o combo aqui. Meu combo está desse jeito aqui, com os braços e com a espada está assim. Eu subi um tanto de nível, mas não melhorei muito o meu combo. Ele vai ficar limitado tanto pelo nível atual que eu estou, quanto pelas partes do corpo que eu também ainda vou ter que ter, beleza? Vão ter alguns níveis que eu vou precisar de algumas partes do corpo para desbloquear alguns combos novos. Isso não vai ser assim tão automático. Quando a gente vai acabar desbloqueando os combos dos nossos braços e espadas rapidinhos, são os combos de espada, que são das nossas katanas, é que vão demorar mais para serem desbloqueados, beleza? Então já podemos começar aqui. Tá, quem é o próximo? Acara? Fiz tudo errado, tá. Afinalmente eu fiz isso aqui direito. Ei, ontem. Ei, ontem. Finalmente, hein? E vai pra lá, meu querido. Afinalmente eu fiz o que eu queria. Um belo de olé nesses cachorros. Ai, ai, ai. Quando você correr e apertar triângulo Você pode fazer isso, beleza? E aí se você correr e apertar Se você correr e apertar quadrado Você faz isso aqui, ó Não é tão útil Mas até Interessantezinho de usar também Então pegamos esse combate aqui Eita, tá um monte de inimigo aqui Pega aí, vem aqui Isso, a minha direção E toma E 18 aqui na tua cara, meu querido E isso, esse aqui Dão muito, muitas velas Muito spirit up Nesses inimigos aqui O interessante é você dar slash nesse Que aqui você vai poder usar Seu especial à vontade Quem é o próximo? Deixa eu ir aqui pra frente Vai ver esses caras aqui Como eu já imaginava Essas rodas de fogo que são um saco Aí Vocês querem morrer, não é? Tá, posso usar a minha especial agora Mas acho que não vai ser necessário não Cadê? Fica bem aí E toma Errei Só pra variar Mas tá bom Cadê? Morre aí Desgraça Capítulo 2 Vamos ver se tem algum HP aqui Não Não Acho que aqui Desceu Não me engano Vai lá pegar Agora pode lutar de novo Vamos me enxergar É o que você pode fazer Pra quando você precisar Recuperar HP do Dororo Beleza Pede pra ele pegar item Que quando ele tiver Precisando recuperar HP Ele vai lá e recupera E pega, beleza É o que você pode fazer simples vilares por nenhuma razão. Pois é, é o apocalipse zumbi. Agora são pessoas que apareceram aqui, parece que temos uma espada amaldiçoada aqui que transforma todo mundo que mata em zumbis, podemos dizer assim, e tem um cara maluco por aí matando todo mundo assim de graça, sem se importar se é bicho, se é zente, está saindo por aí matando gente a beça, a gente tem que descobrir o que está acontecendo aqui porque pelo que a gente está vendo aqui, esse vilarejo todo aqui foi morto por uma pessoa. É um troço muito sério, temos aqui mais uma batalha de aniquilação. Ah é? Tá bom, fiquem esfinegados aí e toma! Você vai ser minha vítima. Dezoito, queridinho. Dezoito, queridinho. Beleza, vamos seguir aqui em frente agora, tem uns cachorros aqui, rala daqui. Temos uma espada nova, é a espada da claridade, a imagem do portador é de quantidade bem refletida na superfície da espada, mantendo a concentração dele. Não sei o que isso aqui faz, pode ser que aumente o tempo da gente usar o ângulo carregado aqui. Vou testar isso aqui, vou testar isso agora. Tá, eu errei aqui, então vou precisar de um outro inimigo para testar isso aqui. Vamos testar essa teoria aqui agora. Tão para apagar, ele caiu. Errei de novo. Bem, não sei se é um pouco do tempo não. Eu acho que não Então vou considerar essa espada aqui Como Uma espada não muito boa Beleza Deve ter outras Que façam Eu sei que tem uma que Faz isso, você tem mais tempo Para executar Comandos Quando você usa o golpe do trângulo carregado Não sei se é esse o caso dessa aqui Mas Se não for Vou só considerar como uma espada inferior E pronto Parece que hoje não é o seu dia Minha espada Precisa de sangue E infelizmente para você Ela quer o seu O que? Sim Você terá seu sangue Be um bom garoto E calma Mas essa espada é Ou seja uma espada enganada Ou uma que é possuída por fiendes A hora de morrer, garoto Eu acho que essa espada Queria desagradar com você Tá bom, né? Acho que achamos quem é que está matando as pessoas por aí, né? Esse lunático aí com essa espada aí, né? Deve estar matando todo mundo aí E parece-me que essa espada aí pode ser uma espada possuída por um fiend O que explicaria muita coisa Beleza? E essa aqui é a nossa primeira batalha não letal do jogo Quando a gente só vai poder usar a nossa katana Beleza? Essa é a parte onde o jogo brilha você a usar a katana e só ela Você não vai poder usar scrolls, pergaminhos, isso especial Não vai poder usar metralhador, não vai poder usar caramba Não vai poder usar nada Nem os seus braços de espada É só a sua katana normal E vamos ter que enfrentar esse cara aqui O negócio é o seguinte Pra acabar com ele Você vai fazer esse combozinho aqui, ó Quadrado, quadrado, triângulo Beleza? É o combo que você vai fazer E dando nas costas é dobrado, beleza? Com calma Você vê que quando você faz o combo quadrado, quadrado, triângulo Você atravessa ele, né? Desse jeito Aí você evita de levar golpe Viu? Viu? Aí você pode manter a pressão, ó Quase fiz isso sem apanhar Mas sem problema Aqui eu fui um pouco apressado Pronto, foi Viu? 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 Eu vou seguir o cara Ei Viu? 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 Fala sério, cara. Fiz tudo certinho. Vamos lá, vamos tentar de novo. Isso, bom garoto. Claro, esse pergaminho está bem protegido por... Rodas de fogo e esses bichos chatos aqui. E já era. Senhora, está de sacanagem comigo. Mas muito bem, o pergaminho é esse aqui. Contegido por essa planta aqui. Esse pergaminho aqui dá um golpe de trovão para a gente, beleza? Vamos interrotar essas rodas aqui. Não, vai para cá. Pega aí. Isso, isso. Só apanha. Como aqui tem duas, vou ter que ter um pouco de... Paciência, isso. E morre. Isso, me dêem HP. Ora, você é o próximo. Melhor forma de acabar com essas rodas de fogo chatas... É fazendo isso. Mas, HP, muito obrigado. Vão ter umas rodas aqui embaixo. Vamos derrotar elas também. Tudo para pegar mais HP. Deixar a Drogo com maior HP para as próximas fases. Não vai demorar muito, não. Vai tacando pedra nessas criaturas aqui. Você derrota esses bichos facilmente. Se for tentar ir na mão com esses bichos aqui... Vai ser osso, hein? Vai ser problema. Então, vai tacando pedrinha desse jeito. E como vocês estão vendo lá em cima daquela pedra, olha lá. O Ronin está lá. Isso. A cada bicho que eu estou matando aqui, estou recebendo HP. Isso é muito bom. Então, uma pedra mais forte aqui. E acertei, meu filho. Eu tenho mira. Aqui tem mira. Isso. Mais HP. Mais HP. Fica quietinho, aí. Tá, cadê tu? Quieto. Isso. Bom garoto. Fique aí paradinho. Tomando minhas pedras. Olha o inimigo que eu matei aqui e me droppou HP. Excelente. Agora podemos prosseguir na fase. Aqui vão ter uns bichinhos chatos. Vamos mudar aqui o nosso equipamento para a bomba de fumaça. Juntem-se todos aí. Acertei uns três. Tá bom. Foi esse um. Foi esse mais um aqui. Foi esse mais um aqui. Drop HP aí. Obrigado. Já podemos tirar essa bomba de fumaça aqui. Foi bem útil para essa parte. Botar para as pedras aqui. Vamos vir aqui. Que aqui vai ter HP. Se não tivesse caído. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Morre. Aqui temos nosso HP para recuperar todo ele. Agora vamos prosseguir na fase. Pulando nessas pedras aqui. Droga. Droga. É, eu peguei um pouquinho mais para frente. Tá bom. Tá bom. Pronto, agora foi. Maravilha. Fiz um corte. Só para vocês não verem passando por essa parte aí. Demorar a passar por essa parte aí. Feito imbecil. Vamos lá. Drop aí um HPzinho para mim. Para ver HP aqui. Obrigado. Sai para lá. Prontinho. 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 Só no que podem me derrotar. Tá. Tá. Isso. Mais HP. Seguinte. Aqui vai ter coisa para a gente fazer. Mas não agora. Então vocês nem precisam vir para cá. Só seguindo aqui em frente. Beleza. Seguindo aqui em frente. Beleza. Então muito bem. O que a gente tem que fazer aqui agora. Roubar a espada dele. A gente tem que bater ele nas costas dele. Para ele soltar a espada. Se a gente bater nele de frente. Ele vai contra atacar a gente. Isso aqui é moleza. Isso aqui é moleza. Easy. Tudo que você tem que fazer é tacar pedra. Desse jeito. Só tacar. Solta com a pedra. Aqui ó. Ha ha ha. Aí ó. Olha que moleza. Vou me afastar um pouquinho aqui. Tacou. Opa. Só porque eu falei que ia ser fácil. Eu cometo um erro. Ha. Mas é só vocês fazerem o que eu não estou fazendo. E tacar de longe. Tacar as costas dele ó. E aí vai ó. Pronto. Foi-se. Sim. Blood. Hã? Quem... Quem disse isso? Quem... Quem está lá? Blood, blood. Eu tenho que ter blood. Hã? Matar. Você tem que matar. Não. Não. Eu não quero matar as pessoas. Eu só queria um esporte. Matar! Matar! Ah! É. Parece que Drogo foi possuído. Só acho. Ah. Onde é que foi o Dororo? A telepathy não está funcionando. Eu deveria ver a cidade perto. Por um lugar. Então. Muito bem. Vamos atrás de tudo. Agora. Para ver o que aconteceu com ele. Nós já sabemos. Ele acabou de ser possuído pela espada. Que é uma espada que busca por sangue. Busca em matar pessoas. Para saciar sua sede de sangue. Basicamente uma Kujik da vida. Essa espada aí. Então muito bem. Salvar aqui. Muito bem gente. É isso aí. Esse vídeo terminando por aqui. Nos vemos nos próximos. E até breve. Tchau. Vamos lá.